Música Com a guarnição do vigiasmo terceiro, o batalhão de polícia militar efetuou a apresentação desta motocicleta aqui no plantão central de Bacabal. De acordo com as informações, meu caro telespectador, nas imagens de Clésio Mendes, você já observa o chassi da motocicleta foi adulterado. A informação preliminar que a polícia militar repassou a nossa equipe de reportagem é que essa motocicleta é um modelo FAM, porém o motor pertence a outra motocicleta, inclusive o chassi, como falei anteriormente, você observa que ele está raspado com uma suposta alteração. Após incursões da polícia militar do vigésimo terceiro, o batalhão de polícia militar fizeram incursões na cidade de Alto Alegre do Maranhão, conseguiu efetuar a recuperação de mais esta motocicleta. Inclusive, um homem veio conduzido, pois no momento da abordagem ele estava em posse desta moto, que consta com registro de furto daquela localidade. A nossa equipe de reportagem irá obter mais informações em relação a toda esta situação no qual essa moto, juntamente com este homem, que estão sendo apresentados aqui na Delegacia Regional de Bacabal na noite deste sábado pela guarnição do vigésimo terceiro batalhão de polícia militar. O que a pessoa que estava conduzindo a moto chegou a relatar na abordagem policial? A pessoa relatou que comprou esta moto de um mototáxi e que estava utilizando ela. Ele chegou a relatar quem seria este mototaxista que ele teria comprado, se foi mesmo em Alto Alegre, em outra cidade? Sim, ele relatou o nome do mototaxista lá e falou que conhecia ele. Há quanto tempo ele estava com este veículo? Ele falou que comprou este veículo há oito meses atrás. E durante todo este tempo ele estava conduzindo ele sem problema nenhum? Sim, sim. Ele mora no interior, né? Aí dificulta a abordagem. E aí E aí